Olá! Sejam bem-vindos aqui em casa. Nesse vídeo eu quero mostrar como fazer essa torta deliciosa e que pode ser apresentada agora nas festas de final de ano ou em algum aniversário, porque ela é super simples e é uma delícia. A gente vai começar então preparando a massa dessa tortinha. A lista de ingredientes e as quantidades estão na descrição do vídeo, tá? Mas é basicamente uma gema, margarina, açúcar, farinha e fermento em pó. Então a gente vai começar misturando a margarina, o açúcar e a gema. Aí mistura bem até ficar esse cremezinho aí. Na sequência a gente acrescenta farinha e aí precisa mexer com as mãos. E aí se precisar acrescenta-se mais farinha ou se ficar muito duro acrescenta-se mais margarina. Mas o ideal é ir colocando a farinha aos poucos pra ver o ponto da massa, que é esse aí. Onde a gente consegue apertar sem que a massa grude nas mãos. E a gente não pode esquecer também de colocar o fermento que é que vai fazer essa massinha crescer. Massinha pronta, a gente vai começar a arrumar ela na forma. O ideal é que sejam essas formas com fundo removível. Então a gente vai apertando no fundo e depois nas laterais, espalhando bem, pra depois ela assar de forma uniforme. Ela estando pronta na forma, é importante fazer alguns furinhos com o garfo pra massa não criar bolhas. Feito isso, é só levar pra assar até a massinha ficar dourada. Aqui a massinha já dourou. Ela perde um pouquinho o formato, né? Mas olha que bonita que fica. E ela fica muito macia. Então agora eu vou mostrar como fazer o recheio. Esse recheio pode ser feito enquanto a massinha está assando. A gente vai começar colocando leite. Em seguida a gente coloca o amido de milho. E vai misturar bem. Na sequência a gente coloca as gemas peneiradas. Ou seja, as gemas passadas por uma peneira. Mistura bem de novo. Misturou bem. Acrescenta o leite condensado. Mistura bem de novo. E só então liga o fogo pra ir mexendo até engrossar. Quando ele engrossar, a gente ainda cozinha por uns dois minutinhos. Depois desliga. E passa pra um outro recipiente. Pra ele esfriar. É importante colocar sobre o creme ainda quente um plástico. Pode ser um plástico filme, pode ser uma sacola. encostada no creme pra não criar aquela película. Pra ele se manter assim lisinho. Depois de frio, ele fica bem consistente. Mas eu quero ele mais cremoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Pra deixar ele com uma cremosidade, uma textura melhor. Pra essa torta. Mas se você preferir ele mais firme. Aí usa assim mesmo. Então a gente vai misturar o creme de leite. Até ele ficar na consistência que eu quero. Que é uma consistência mais cremosa. E esse é o ponto que eu quero pra essa torta. É um cremezinho bem cremosinho. Mas também consistente. E agora a gente vai pra montagem da torta. Eu tenho aí umas 3 a 4 bandejinhas de morango picado. Onde eu joguei um pouquinho de açúcar. E criou essa caldinha. Então agora a gente vai montar a torta. Colocando primeiro o creme sobre a massa. E depois os morangos. Aí é só ir colocando os morangos sobre o creme. Aos pouquinhos até cobrir toda a tortinha. Quem quiser pode encerrar a montagem da torta. Aí que vai ficar perfeito. Porém eu acho que fica mais gostoso. E vou colocar ainda um chantilly. Porque o chantilly vai dar uma neutralizada no doce do creme. O morango vem com a acidez. E o chantilly deixa assim mais neutro. Vai ficar uma tortinha perfeita. Pra fazer o chantilly eu usei esse chantilly pronto. Bem geladinho. E bati na batedeira até ele criar o ponto de chantilly. Quem quiser pode usar o bico de confeitar. Eu preferi colocar direto por cima. E bater com a colher assim pra fazer um efeito. Eu não quis utilizar o bico de confeitar. Até porque eu achei que ele não ficou muito no ponto. Não sei se não tava muito gelado. Mas ele tava mais molinho assim. Então eu só espalhei sobre a torta e levei ela pra gelar. E assim ficou essa tortinha que eu fiz pro aniversário do Everton. Eu decorei com morangos, folhinhas de hortelã e umas florzinhas aqui do jardim. Ficou muito gostosa, suave. E é uma rica torta pra fazer aí na ceia de Natal, de Ano Novo. E arrasar na receitinha. Eu também servi essas tortinhas de queijo, molho e rúcula. Essas cestinhas de coco que tem receita aqui no canal. A focaccia. Canudinho. E a torta. E olha esse arranjo lindo que a minha sogra fez com as flores do jardim dela. Então essa é mais uma dica aqui do canal pra fazer aí no aniversário das pessoas que você ama. Ou pra arrasar agora nas festas de final de ano. Chegando com uma torta linda e maravilhosa dessas. Dá um pouquinho de trabalho, mas ela fica incrível. Vale a pena fazer. Então por hoje era isso. Um beijo e até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau! Tchau!